Paulo conhece bem cada cantinho de Goiânia. Já são 17 anos trabalhando como representante comercial. Ele ganha comissão sobre as vendas, só que os gastos com alimentação e combustível ficam por conta dele. Eu rodo Goiânia, rodo um pouco do interior, mas nesse período de representação hoje, para nós que andamos de carro, o consumo sai muito alto. Então, às vezes, a gente tem que optar por moto. Mas eu geralmente desfiz das duas motos, hoje estou só com carro. E o seu consumo hoje, para você se manter na rua hoje, entre combustível e alimentação, sai em torno de R$ 1,400, R$ 1,300 por mês. Durante a nossa conversa, uma parada rápida para abastecer. Paulo preferiu não encher o tanque. Colocou R$ 30,00 de etanol, o suficiente para fazer a rota de hoje. Eu abasteço mais o completo tanque quando eu vou pegar o interior. Quando eu vou fazer algum tipo de senador de caneta, eu abasteço ele. Mas hoje é muito complicado. Cada vez que você for abastecer o tanque, você desembolsar R$ 100 e poucos é puxado. Pesa muito. Em 2016, a Petrobras passou a adotar uma nova política no preço dos combustíveis, que leva em conta fatores como a cotação do dólar e o preço do petróleo no mercado internacional. Neste posto, que fica no setor Bueno, a área nobre da capital, o etanol é encontrado a R$ 2,59. E a gasolina sai por R$ 4,29 o litro. Só que quanto mais a gente vai distanciando da cidade, mais barato vai ficando o combustível. Aqui neste posto, por exemplo, o etanol é encontrado a R$ 2,49 e a gasolina a R$ 4,19 o litro. Parece uma diferença pequena, mas quando a gente coloca na ponta do lápis, dá para perceber a economia. Nessa diferença de R$ 0,10 no litro da gasolina, dá para economizar cerca de R$ 5,50 sempre que for encher o tanque. Quem abastece toda semana consegue uma economia de R$ 22,00 por mês. Parece pouco, mas se nesses 17 anos que o Paulo trabalha como representante comercial, ele tivesse optado sempre pelo combustível mais barato, a economia seria de R$ 4.500,00. Mas por que nos bairros mais afastados, ou até mesmo em cidades vizinhas da capital, o combustível é mais barato? Fomos buscar a resposta com o presidente do Sindiposto. Segundo ele, vários fatores podem levar a essa diferença. A diferenciação de preço é saudável no mercado, que dá opção para o consumidor. Esses fatores são cada empresário que define o seu preço. Então é de acordo com vários fatores que influenciam. De acordo com a concorrência, de acordo com a localização do posto, seu custo. Cada posto tem o seu custo, pode ter custos mais elevados em áreas mais nobres e custos mais baixos em áreas periféricas. E isso influencia no final, no preço, na cobrança do preço para o consumidor. Em pesquisa divulgada pela Agência Nacional do Petróleo, Goiânia aparece como a sétima capital com a gasolina mais cara no país. Em primeiro no ranking está o Rio de Janeiro, com o litro chegando a custar R$ 5,09. Já em São Paulo, o mesmo combustível pode ser encontrado por R$ 3,56. Mas quando se trata de etanol, a situação se inverte. Goiânia é a quarta capital com o álcool mais em conta, média de 2,68 litros. Desde 2002, o Brasil adota um regime de liberdade de preços em toda a cadeia de produção, distribuição e revenda de combustíveis. Isso significa que a ANP não interfere no preço que chega ao consumidor. Ela funciona como mercado livre desde o início, apesar que existe pouca competitividade na origem, quer dizer, na refinaria. Nós temos as refinarias, praticamente todas elas são da Petrobras, uma só no país. E isso que precisa melhorar para ouvir uma competição melhor no mercado é que na refinaria haja competitividade. Mercado externo, logística e concorrência. São vários os fatores que determinam o preço do combustível. Mas é o imposto que pesa mais no bolso. O brasileiro paga cerca de 44% em tributos em cada litro de gasolina. E nesse sobe e desce, o motorista fica sem saber qual é a melhor hora para encher o tanque. Se deixar o tanque baixar, quando você vai abastecer, a paulada é grande. Então, geralmente, eu paro, coloco 50, coloco 30, coloco 40. Porque se esperar esvaziar o tanque para encher, no álcool, quando você pegar o preço bom, você coloca em torno de 130, 140 reais e abastece o tanque. Caso contrário, se você for abastecer o combustível, sai quase 200 reais com gasolina.